O mercado da bola tá pegando fogo, Fluminense anunciou um novo reforço, Bayern de Munique também apresentou um novo jogador, Leipzig também tem novo nome chegando lá, vou te falar sobre o Manchester United, que já tem conversas pelo goleiro André Onana, também já fez uma terceira oferta pela compra de Maison Mount, Moisés Caicedo em conversas bem avançadas com o Chelsea, Marcos Churran falou não à equipe do Paris-Saint-Germain, e fora isso, vou te contar muito mais, ou seja, o vídeo tá muito bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Vitória apresentou ontem o atacante Matheus Gonçalves, que estava na América Mineiro, e assinou o contrato até dezembro de 2024. O jogador vem para brigar por uma posição no melhor ataque da Série B, onde Vitória até agora já marcou 22 gols em 12 partidas. Eu acho que a disputa vai ser sadia, venho para agregar e trabalhar bastante, para quando a oportunidade surgir, poder ajudar o grupo e o professor. Foi o que falou o jogador na coletiva de ontem. Fluminense ontem anunciou a contratação do lateral Diogo Barbosa, que já estava no Rio de Janeiro desde o começo da semana, onde passou pelos exames médicos e assinou o contrato de empréstimo vindo do Grêmio até o fim da temporada. Lembrando que até dezembro, as equipes vão dividir o salário do jogador meio a meio. O acordo prevê que em 2024 ele continue no Fluminense de forma definitiva, já que terá o contrato com o Grêmio encerrado. Mas para isso, ele tem que renegociar os vencimentos e reduzir a sua remuneração. O atacante Dzeko deu tchau às principais ligas da Europa, e ontem foi anunciado como o mais novo reforço do Fenerbahçe, onde chegou grátis após deixar a Inter de Milão. O Bosnian, de 37 anos, assinou o contrato por duas temporadas, e tem a missão de substituir Enervalencia, que foi para o Internacional. Lembrando que na última temporada, o Equatoriano marcou 33 gols e deu 7 assistências. Ou seja, a missão de Dzeko não será nada fácil. Ele também mostrou ontem que assumiu a camisa 9 no novo clube. O Bayern de Munique anunciou ontem oficialmente a contratação de Rafael Guerreiro, que veio grátis após deixar o Borussia. Ele assinou o contrato até junho de 2026, e em entrevista ao site oficial do clube, ele falou o seguinte. Quando o Bayern me chamou, a minha decisão foi tomada rapidamente. É uma honra para mim poder jogar por esse grande clube, e também aprecio muito o Thomas Tuchel, pelo tempo que passamos juntos lá no Dortmund. Leipzig foi outro na Alemanha a anunciar novo reforço, e quem chegou lá foi Christoph Baumgartner. O meia de 23 anos foi comprado junto ao Hoffenheim, por 24 milhões de euros. E assinou o contrato até junho de 2028. Baumgartner foi um dos principais jogadores do Hoffenheim na última temporada, onde, em 36 partidas, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências. Ele também estava na mira de outros clubes, mas o Leipzig foi mais rápido no acerto. Lukaku foi ligado ao Milan como um possível alvo nessa próxima janela de transferências. Inclusive, isso daí foi estampado na capa do jornal Gazeta del Sport. Então, o advogado do jogador tratou de explicar a situação do belga ao falar o seguinte. Não existe negociação com o Milan nesse momento. Lukaku quer ficar na Europa e já rejeitou uma proposta saudita. Chelsea já deixou claro que os clubes interessados têm que apresentar uma oferta oficial. E a Inter, nesse momento, tem a preferência do atleta. Só pra completar, por enquanto, a Internacional não fez nenhum movimento em relação ao Lukaku. Não apresentou proposta nenhuma, tá? Então, tá tranquilo aí pros outros clubes entrarem na briga. Tem gente falando na Itália que o Milan tá entrando só pra provocar a Internacional. E gente falando também que o Milan tem real interesse no Lukaku. E investiria nele parte da grana aí que viria do Sandro Tonali, né? Já que o jogador tá indo lá pra equipe do Newcastle. Mas vale a pena, mais uma vez, ressaltar que, nesse momento, o Chelsea não tem proposta de nenhum clube pelo Lukaku. E a preferência dele é jogar na Inter. Só que se a Inter demorar muito pra se mexer, pode ser que ele pare em outro clube. Na tua opinião, o Lukaku cairia bem no Milan? Fala, é! Sofian Anrabat está a caminho da Espanha. Porém, não será o Barcelona como ele tanto desejava. E sim para o Atlético de Madrid. O jornal La Equipe garante que as conversas entre o jogador e o time coxoneiro estão bastante avançadas. Faltando apenas detalhes para chegar num total acordo. As negociações com a Fiorentina devem começar nos próximos dias. E os italianos pedem 30 milhões de euros pelo jogador. Que tem apenas mais um ano de contrato. Chelsea segue trabalhando num acordo por Moisés Caicedo. Onde Fabrício Romano informou que os termos pessoais já estão praticamente acertados. E a prioridade do atleta é jogar nos Blues. Por enquanto, nenhuma oferta oficial foi apresentada ao Brighton. Nesse momento, o Chelsea está totalmente focado na limpa do elenco, né? Está negociando vários jogadores. Tem Kalidou Koulibaly indo lá para a Arábia. Hakim Ziyech também indo. O Alba Meyang também já já vai embora. O Mason Mount está sendo negociado aí com o Manchester United. E fora isso, outros nomes também estão aí partindo do Chelsea. Então o foco nesse momento é a limpa no elenco. E aí vai começar a fazer propostas pelos novos reforços. O Moisés Caicedo quer sim jogar no Chelsea. Já tem praticamente acertado o salário, tempo de contrato, bônus. Só que aí vamos ver a oferta que vai chegar no Brighton. Lembrando que em janeiro o Arsenal queria contratar ele. E teve oferta aí perto dos 100 milhões de euros rejeitada. Então é bom o Chelsea preparar o bolso. Porque o Caicedo não vai custar barato. André Alnana vai se aproximando cada vez mais do Manchester United. E inclusive, os representantes do jogador já estiveram na Inglaterra nessa semana para negociar. O portal relevo informou que o Camarones é o alvo número um de Eric Ten Hag para o lugar do goleiro de Rea. Que até agora não renovou seu contrato. Os Diabos Vermelhos também já teriam iniciado as conversas com a Inter. Mas por enquanto não tem proposta oficial. Os Nerazzurri querem pelo menos 50 milhões de euros. E mais bônus pelo goleiro. É esperada uma oferta à Internazionale nos últimos dias desse mês. Pelo menos de acordo com o portal relevo. E também de acordo com a imprensa inglesa. O De Rea ainda não renovou o contrato. E por isso que eles estão acelerando aí a busca pelo André Alnana. E eu tenho que falar que a chegada de Onana lá no United ia ser uma baita contratação. Nessa última temporada ele jogou muito pela Internazionale. E na Liga dos Campeões foi um dos melhores goleiros que a gente viu lá, tá? E também foi um dos principais motivos pela Inter ter chego até a grande final. Agora rapidão queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais. Junto também com os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo. E se você gostar, eu te convido a se inscrever. Gundogan já é do Barcelona. E agora outro meia que poderia chegar lá. É o jovem Arda Guller que está na mira de outros gigantes da Europa. O diretor da Eco já vem trabalhando na contratação do camisa 10 do Fenerbahce. E planeja apresentar uma oferta por ele em breve. Porém, outro gigante da Espanha que também quer o jogador é o Real Madrid. Arda Guller tem uma multa recisória de apenas 17 milhões e meio de euros. E por isso, vários clubes veem nele uma grande oportunidade de mercado. O jovem de apenas 18 anos chama atenção de Milan, Benfica, Tottenham, Borussia e outros gigantes também. Na última temporada, Arda Guller jogou 35 partidas, onde marcou 6 gols e deu 7 assistências. Na tua opinião, Arda Guller, se ele realmente escolher ir para a Espanha, você acha que ele cairia melhor aonde? No Barcelona ou na equipe do Real Madrid? Lembrando que a imprensa espanhola está falando que no Barça ele seria aproveitado pela equipe principal, só que no Real iria começar na equipe B, lá no Real Madrid-Castilha. Que eu não sei se seria tão interessante para o jogador nesse momento, tá? Quero saber a sua opinião. Fala, é! Marcos Churran não vai se tornar o novo reforço do Paris Saint-Germain e já recusou uma proposta apresentada há uns dias atrás, é o que informou o jornal La Equipe. Tudo indica que o futuro do francês será no Milan, já que ele ficou tentado pela proposta que foi melhorada nos últimos dias. Lembrando a vocês que a oferta do PSG era melhor financeiramente falando, porém o projeto esportivo do Milan agradou muito mais o jogador, já que ele acredita que lá será mais importante. Os empresários de Marcos Churran seguem resolvendo os últimos detalhes e o Milan está bem confiante em fechar o acordo com o jogador em breve. Leipzig também está de olho na situação e cogita apresentar uma oferta. O Manchester United segue firme na negociação por Mason Mount, mesmo já tendo duas ofertas rejeitadas pelo Chelsea. E então hoje eles apresentaram a sua terceira proposta, que deve ser também a última tentativa pelo meio-campista. Fabrício Romano informou que o valor oferecido gira em torno de 65 milhões de euros e os diabos vermelhos esperam uma resposta rápida. Mason Mount já tem tudo 100% acertado com o Manchester e está pressionando o Chelsea logo por uma liberação. Lembrando que ele tem apenas mais um ano de contrato com os Blues e já avisou que não irá renová-lo. Ou seja, ou eles vendem ele agora, ou ele sairá grátis ano que vem. É, meus amigos, tinha muita gente falando que o Manchester não estava se mexendo muito no mercado, né? Só que já fez proposta pelo Mason Mount, três ofertas, né? E também está perto de oficializar uma proposta pelo goleiro André Onana, como eu já contei aí no meio do vídeo. Na sua opinião, qual que é a próxima posição lá do Manchester que eles têm que focar em reforçar? Para mim, obviamente, é a posição de ataque, né? Precisa de um camisa 9 e eles têm que focar nisso. Eles estão sendo ligados a vários jogadores, né? Só que, por enquanto, nenhuma proposta oficial foi feita. Harry Kane é ligado, Colomone, Vitor Ozymane, Vlahovic, outros nomes também. Então, para mim, assim que eles acertarem com o Mount, também com o Onana, já tem que focar no camisa 9. Tu não concorda? Fala é! Tamo junto, galera! Valeu! Até o próximo vídeo e... Falou!